Secretário-Geral Partido Democrático Antônio da Conceição acompanha o seu primeiro vice-secretário-geral PD, Arcanjo Luleite, no Conselho Político Nacional, Adriano do Nascimento, assormá-lo ao secretário-geral Partido Freitlin, lo que comunicação com a nova impasse político Iharai Laran. Sorumuto é entre a liderança do Partido do Anei-Halao e o Comitê Central Freitlin, como Rodili Tersanei. Rafaim assormá-lo ao secretário-geral Partido Democrático Antônio da Conceição Rateten, pedi assormá-lo ao secretário-geral Partido Freitlin, Mariel Caterini, o de ralão aproximação do nebel e entendimento com a nova impasse político na beafeita povo no nação Timor-Leste, quase dinanguarecente ou na... Não é a minha loca comunicação política, também é, mas a nossa amigatete, pedi a Ruka Dunicarta, o Partido Freitlin, vamos enxergar, o de tenta a tua loca comunicação política, a tua boca saída, a minha entendimento, a tabela e a entendimento. Então, a situação, certamente, a nossa imiguita é a tenei, e a tabela continua a tenei, também sempre saia a vítima da população, e também a gente, mas a gente, a gente, é um partido, e é deverida, a tabela busca a colher para mal. Agora, a solução depende de uma vontade, de ser uma mesma que se manifesta, mas isso significa, a gente busca uma forma de atuar a colher, a gente, a colher para tornar mal. No nosso secretário-geral do Partido Freitlin, Mariel Cateria Teten, Freitlin lá precisa a coligação, Freitlin aliado, uma povo, mas B, Freitlin assentiu a responsabilidade, ou de boca a solução, ato sai russi, impassa nei. Solução, primeiro, Xanana tem que resolver o problema, o presidente da república. A carga, a Tete, primeiro. Segundo, quando a gente rala a aliança, a gente tem que ter respeito a mal. A aliança é parceria. O que acabou, mas também a aliança, a gente trata-se de parceria. A aliança é um instrumento, para a gente contraditir. A gente não sabe, mas a maioria é de rango. A gente tem que ter errado. Se a maioria é de rango, os claros, portugueses dizem implodiu, estamos a sair. Agora, a faculdade, não estamos a presidente da república. Então, resolveu o que não é. O presidente da república. Se resolveu, é o presidente da república, e tem que ter a reta ambassade, mas a estabilidade governativa, depende da maioria com a minoria. Depende da coligação, a maioria trata a minoria, se não é. Antes, o presidente da república, Francisco Guterresluolo, em Rússia, ronda diálogo, o líder do Partido Político, Cira, se festado em Coraza, Partido Político, onde ele está em assento, e o Parlamento Nacional, atuou a vontade, ou de ralocomunicação, ou de bila ultrapassa, impassa político, nebelau e herai laran, no torno da rua, continua a assumir pasta, primeiro-ministro, torreta a solução, bem, impassa, Celestina Telas, e o Gaio, GMN.